Uma batata frita com a receita americana, tá bom? Então vamos lá, os ingredientes, hein? Vamos pegar aqui a farinha de trigo, peraí que fica vendo, tá? Vamos botar aqui. E farinha de trigo. Aliás, é uma colher de sal, tá? Então aí é meia, você bota duas, não é isso? Tá, como você é meia, eu vou colocar duas dessas. Porque aqui só é meia, e embaixo uma colher de sal. Pronto. Tá, depois a gente pega a cebola de pó, e vamos colocar meia colher, no caso é uma dessa só. Tá sendo bem cheia, hein? Tá fechado. Depois, nós vamos colocar, volta aqui, mais meia colher de chá, e água em pó. Primeira colher, tá? E essa a canhinha. Uma colher de sopa, de páprica, essa é uma páprica picante, tá bom? Você tem a páprica picante, tem a páprica defumada. Essa é a picante. Pronto. Agora, nós vamos botar meio copo de água. Um pouquinho meio copo. Vou misturar tudo aqui, ó. Vai ficar tudo homogêneo. Pronto. Agora, vamos colocar as batatas, né? Que foi feita em fatias. Aqui dentro. Pronto. A batata tá toda cortada em fatias. E agora, eu vou misturar toda ela, ó. Aí, o óleo fervendo, esperando o palito acender, pra dar o ponto do óleo. Final da batata frita. Batata frita americana. Esse é o produto final. Pronto. Agora, vamos saborear o nosso resultadozinho aqui. Como é que ficou. A batata frita picante. Olha que bacana. Hummm. Delices. Hummm. Muito bom. Muito bom. Hoje, eu sou. Hoje, eu sou. Tchau. Tchau.